Em certos instantes, como agora, és uma sombra feita de vozes de crianças e jardins. Respiro-te, Lisboa, e peço-te que, por favor, não pares de me seguir. As palavras de José Luís Peixoto foram a inspiração para os alunos do IAD libertarem a sua criatividade. O resultado é este mural, cheio de cor e pormenores, que faz parar quem passa pelas amoreiras. Bem, no fundo, cada um interpretou o texto à sua maneira. Identificámos algumas palavras-chave, como sendo os jardins, crianças, essencialmente os marcos históricos de Lisboa também. E, no fundo, acabámos por desenhar uma criança gigante, que é a forma principal, e cada um juntou os seus elementos. A equipa do IAD, composta por oito elementos, decidiu trabalhar individualmente. Reunimos uma equipa, que anteriormente já tinha alguns elementos feitos no Cine Remake 2009, e este ano juntámos mais pessoas para fazer este projeto. Cada um ficou responsável, como se fosse uma puzzle, ou seja, tivesse um puzzle de uma criança, e tentámos juntar tudo no aglomerado para ficar uma composição. A ideia dentro deste puzzle era retratar pormenores das palavras do escritor. Existem vários elementos, como a calçada portuguesa, as naus, as crianças, vários monumentos, símbolos. Ou seja, existem vários elementos visuais e símbolos que representam, no fundo, o que nós quisemos transmitir através do texto de José Luís Peixoto. Parar aqui e ver sempre coisas novas, descobrir sempre coisas novas, significados novos. Existem subconceitos escondidos nesta ilustração, e é melhor ver, parar, analisar. O mural da Restart tem uma concepção diferente. O texto de José Luís Peixoto, escrito para esta escola, transmite outras ideias e significados. Relativamente ao conceito que nos foi dado através do José Luís Peixoto do texto, baseámos no dia e da noite, portanto, nessa dicotomia, e daí a representação de uma personagem principal que se destaca a preto, e depois, de certa forma, ao seu reflexo na tal mancha branca. Os caminhos atrás representados, a forma como essa personagem pode deambular pela cidade, portanto, foi muito a partir daí desse conceito da cidade, do que existe nela, que nos baseámos para esta ilustração. Imagens grandes e abstratas que dão aso à imaginação de quem passa pela Avenida de Ceuta. Acaba por ser todo um processo que se baseia em frases, portanto, também de um artista jovem e português, e com bastante notoriedade, que depois nos permite a nós, através das palavras, poder ilustrar ou interpretar à nossa maneira aquilo que ele fez através destas frases visualmente. Só por si também acaba por ter outras interpretações, e só isso também cria outra curiosidade da parte de quem passa. Portanto, as ilustrações, assim, iriam depois ter esse papel. O projeto Cine Remake pode ser um importante impulso para a carreira profissional, acreditam os estudantes. Visto que os designers cá em Portugal não têm oportunidade de mostrar o seu trabalho hoje em dia, isto foi como se fosse uma mão aberta, digamos assim, para podermos projetar a nossa criatividade e as nossas referências visuais e culturais. A Restart já esteve presente o ano passado no Cine Remake, e logo desde o início foi um projeto muito aliciante. Este ano, em especial, o facto de trazermos uma pintura para os murais da rua de Lisboa, é do ponto de vista visual muito importante para a nossa cultura contemporânea. E penso que isso é o aspecto mais importante de todo este projeto. Às promessas na área da ilustração em Portugal, o resultado é este orgulho. Para nós é muito gratificante poder ter esta exposição, poder ter esta visibilidade, são dezenas de pessoas que passam aqui diariamente. O fundo é bastante importante porque nós, além de deixarmos a nossa marca na nossa cidade, nós somos todos de Lisboa e arredores, gostamos de ver um trabalho nosso exposto, acima de tudo, gostamos de participar neste tipo de eventos que dá vida à cidade, que anima. Os outros murais podem ser vistos na via de acesso ao ponto 25 de Abril e na rua da imprensa à Estrela. Música Legenda Adriana Zanotto